A gente começa, claro, com um giro pelo que aconteceu de mais recente no conflito entre Rússia, Rússia e Ucrânia no leste europeu. Um bombardeio aéreo atingiu uma área residencial na região de Kiev, capital ucraniana, na tarde de hoje. De acordo com informações do governo, ao menos sete pessoas morreram, sendo duas crianças. O ataque com míssel atingiu uma vila a 10 quilômetros de Kiev. De acordo com agências internacionais de notícias, moradores deixaram as casas às pressas. Várias residências pegaram fogo.